O Loco Cachoeira Meu ano 2015 Saca só irmão Olha como é Olha só onde eu cheguei Com muito insulso eu me dediquei 2015 acabando o ano de motivação Mostrando que na vida sempre seja um campeão Cresci muito e gostaria de agradecer Quem sempre me ajuda é tamo junto, pode crer Ano que vem tem mais, não vamos esquecer A cada passo tamo junto, sempre a crescer Cada apoio, até cada comentário Me fez querer lutar pelo necessário Nunca mais pensei em desistir Suas motivações me fizeram ir até o fim Vou citar alguns canais, desculpe se não citei o seu São tantos que me ajudaram que a mente esqueceu Mas pode crer que é pra valer O primeiro canal é o Sem Control Z Um tal de Ita Lugueres que sempre me deu conselho Mas também a ele eu nunca dei sossego Hoje tá aí com mais de 8k Valeu meu parceiro por tudo que você pode me proporcionar Também não vamos esquecer Meu caminho aqui eu tô traçando Também tem o mano Wesley do canal sapecando Esse cara aí é desde das antigas Sempre fez um pouco parte da minha vida Jogando bola e se divertindo Esse é seu canal Tá sempre crescendo O bagulho é surreal Com certeza meu rap é tipo uma ferramenta Não vamos esquecer de Pedrinho do canal Pura resenha Esse mano olha só a situação Gravou com o Diego do canal sem noção Mas eu também gravei Isso foi muito bom Nós dois lá no evento chamado Medicão Mas vamos esquecer o mano que tá sempre bem de boa Faz vídeo bom e sempre alegra as pessoas Também é nordestino e tem categoria Ele é Felipe Marinho do canal Arvo Maria Como eu falei Tem muitos canais que ainda estão por vir São tantos que esse vídeo não teria fim Mas eu agradeço sempre E é de coração Considero vocês como irmão Tem o mano Kono Achou que eu ia esquecer Sempre me deu força pra esse caminho eu vencer Gravando comigo ou fazendo as capas do vídeo Me fez perceber que a vida Ela tem sentido E com isso mesmo Eu serei incrível salve salve pro canal Será possível Tamo junto nessa track Tem também o mando Andinho do canal Taca Febre Mas não é só isso Esses Youtubers que eu tenho que agradecer Agradeço a vocês por sempre comigo prevalecer Tamo junto A meta é um carro Com certeza esse sonho se realizará É por isso que eu tô lutando Pra meu sonho Sempre vim se aproximando Nunca olhei pra trás Mostrando que sempre eu serei capaz A cada passo é uma jornada 2016 Tamo junto nessa estrada Pode crer Obrigado A todos Feliz ano novo Valeu pessoal Por tudo que vocês me ajudaram Tamo junto até o dia do itinerário Valeu galera Tamo junto na moral Agradeço a vocês O bagulho é surreal Sempre me ajudando Obrigado mesmo Tamo junto nessa mano Valeu galera 2016 Uma nova jornada Tamo junto Valeu galera É nóis Valeu Valeu E aí Obrigado.